Oi, vai! Clube! Wi-Fi! A informação tá on! Tá online com a Lolita! Lolita, boa tarde! Boa tarde, Jean! Tudo bom? Mano, entrou... Como é que entra o mosquito aquele aqui? Gente, vai ficar claro que eu que trouxe? Oxe, bom, o Hugo e o Vinícius vieram agora há pouco também, né? É... Prazer seu computador, que agora tá de volta. Tem que ver quem tomou banho essa semana e quem tá em falta. Senhor amado, o que é isso? E aí, Lolita, como é que você tá? Tô tudo certo, vamos lá. Então tá bom, bora lá pro nosso Wi-Fi dessa terça. Wi-Fi! Wi-Fi! Tudo que rola por aí. Bom, gente, olha que... A gente tá rindo, mas a notícia é séria. Olha que história macabra. Isso porque uma mulher de 23 anos, uma jovem de 23 anos... Que isso, novinha? É acusada de matar uma sósia... Ah, meu Deus! Só pra simular a própria morte, porque ela tava com um problema com a família dela. E ela achou que a solução era essa. Eu finjo que morri e sumo. E aí, como que você finge que morre? Sim. Ela matou. Ela primeiro entrou na internet, claro, nas redes sociais. Inventou uma história pra encontrar mulheres parecidas com ela. Achou uma garota. Marcou o encontro com ela. E junto com um cômplice, assassinou a menina. Meu Deus! Deixou dentro do próprio carro pra parecer que era ela. E até aí tava tudo certo. A família foi até lá. Tava tudo certo. É ótimo, né? Até aí tudo bem. Não, mentira. A família foi lá. Até babei. A família foi lá, reconheceu o corpo, como se fosse o da menina. Só que a polícia, obviamente, continuou investigando. E quando levou ela para os exames, o corpo para os exames, percebeu que não, se tratava de uma outra mulher. Então ela já foi presa, já foi encontrada, foi presa, junto com um cômplice. E agora estão terminando as investigações aí pra ver o que vai fazer com essa garota. Gente, eu já vi uma galera que tinha muito problema com a família, mas olha só. Não, aí chegou ao extremo, além do extremo, isso é além do extremo, isso passa do extremo. Não existe. Jesus. Essa notificativa não existe. A polícia ainda não divulgou, né? Qual seria a motivação, assim, quais os problemas com a família, né? Não que isso justifica, mas só pra ter a história completa, ainda a gente não sabe e a imagem dela não foi divulgada, mas da sósia a gente tem aqui. Vou colocar no Wi-Fi pra vocês conferirem. E, gente, que absurdo. Isso aconteceu na Alemanha. Eu ia perguntar isso, onde é que aconteceu isso? A gente, esse no Brasil, foi na Alemanha. Meu Deus do céu. Daqui a pouco você vai ver a foto aí da moça. Tem foto dela, né? Tem, tem foto da moça, infelizmente, da vítima fatal, né? Desse plano maquiavélico, assim. Gente, não tem o que falar. Não, é ridículo isso, né? Nossa senhora. Ah, fi! Wi-Fi! Tem muito mais em clubfm.com.br.